A nossa educação, a nossa formação não pode ser um caça-níquel, só esteja preocupado com a mensalidade e também não pode ser um caça-voto, só esteja preocupado com a ideologização e a politicagem em cima de uma formação, que no fim das contas isso prejudica, é a ponta da linha. O que eu pude ouvir aqui hoje, de fato é muito preocupante, nós não podemos, doutor Mauro, doutor José, criar uma casta de profissionais que cuidam de políticos, ricos, pessoas que possuem condições, e uma outra classe de médicos que cuida do resto das pessoas. Eu vim de uma favela em Belo Horizonte, sei qual é a realidade das pessoas que precisam de um atendimento, doutor Osmar Terra, e a quantidade não pode sobrepor a qualidade dos profissionais. É isso que eu acredito que seja, de fato, a atenção aqui. Então, lutando pela paridade, mas também pela exclusão da Câmara Recursal, e mais um passo de diálogo, como o professor disse, o diálogo é necessário, mas acreditamos que o diálogo é necessário, mas também uma atitude seja necessária. A Câmara Recursal